Olá, olá, vai começar, olá. Agora vocês verão o vídeo mais incrível. É o mais incrível. Nossa, que lindo. E esse é o batalho para a muda. Credo, sai fora, que porcaria. Qual é o seu pianilão sobre esse vídeo? É horrível, nojento, horrível. É engraçadinho, mas deu um susto na gente. Não deu? Eu pensei que era um filme clássico. Ah, com 11 segundos eu acho que não é clássico não, hein? Ah, tá, tchau. Ah, ok. That's ok.